Com a quarentena, a gente acaba mudando muitos dos nossos hábitos. A maioria deles ligados ao nosso consumo, consumo de produtos, serviços, até de informações, ideias e relacionamentos. Para quem já pratica o minimalismo, a diferença nem é tão grande assim. Mas se você ainda não sabe o que é minimalismo, clica nesse card aqui em cima e assiste esse vídeo aqui até o final, porque eu vou te dar 6 dicas de como aplicar o minimalismo nessa quarentena. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Você já percebeu como deixar de ir ao restaurante te faz poupar dinheiro? Já percebeu quanto você gasta comendo fora? Já percebeu o quanto você economiza diminuindo a quantidade de vezes que você vai no supermercado? E quando a quarentena acabar, quem sabe não vai ficar mais fácil de você manter esses hábitos e guardar esse dinheiro para uma viagem, ou investir em um curso, outra coisa que você está com vontade já faz um tempo e não tinha dinheiro para fazer? Com a quarentena, também a gente não usa o carro com tanta frequência e gasta menos dinheiro com combustível. A gente acaba usando uma menor variedade de roupas para ficar em casa, entre outras coisas. E depois que tudo isso passar, eu garanto que o seu conceito de supérfluo vai mudar bastante. Então quer dizer que quando a quarentena acabar, você vai se transformar em uma outra pessoa? Não, porque mudar os nossos hábitos leva tempo. Mas no mínimo, esse período de isolamento vai servir para você ficar mais consciente das coisas que você consome, não só com os produtos e serviços que você compra, mas também com informações. O tempo que você passa com a sua família e as suas prioridades vão ter mudado bastante. Então a primeira dica inspirada no estilo de vida minimalista que eu tenho para te dar para essa quarentena é digitalize seus papéis e documentos. Quando você recebe alguma correspondência importante, depois que você paga o boleto de uma conta, seus recibos de pagamento, todos os papéis que você precisa guardar porque são importantes, o ideal é você já digitalizar ao invés de guardar e jogar fora esses papéis para não ficar ocupando espaço na sua casa. Se você não tinha esse hábito e tem todos esses papéis entulhados aí na sua casa, você pode aproveitar a quarentena para digitalizar todos eles. Vai fazendo aos poucos. Você pode usar um scanner para isso ou um aplicativo no celular que são feitos para digitalizar papéis mesmo e são bem mais práticos. Até os desenhos dos seus filhos também. Se você não vai pendurar o desenho na parede, na geladeira, digitalize e jogue fora o papel. Assim você vai ter os desenhos deles para sempre e vai poder ver quando quiser, de qualquer lugar que você estiver, sem correr o risco de estragar o papel e ocupar espaço também. Prefira ler do que se entregar essa enxurrada de vídeos, mensagens e programas na TV. Tente fugir de tantos estímulos. Aproveite para colocar a sua leitura dos seus livros em dia. Você sabia que ler livros são um dos hábitos que as pessoas ricas de sucesso fazem? Eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo que eu falo sobre o que os ricos fazem para ganhar mais dinheiro ainda. Cuide da sua saúde. Aproveita o silêncio. Cuida do seu sono. Se alimente bem. Tenta manter seu horário normal de dormir. Nada de trocar o dia pela noite. Prefira pouca luz, pouco barulho e consumir alimentos mais saudáveis, feitos por você mesmo da sua casa. Seja útil para a sociedade. Se você tem menos de 60 anos e não está no grupo de risco, você pode tentar ajudar alguém que está no grupo de risco na sua vizinhança, comprando as coisas que essas pessoas precisam no supermercado, na farmácia, com todas as precauções. Você também pode oferecer uma aula online gratuita de algo que você sabe fazer para ajudar alguém. E isso pode até se tornar uma nova fonte de renda extra para você. Eu vou deixar aqui a playlist do canal sobre rendas extras para você ganhar um dinheirinho a mais. Se informe de maneira responsável nesse momento. A chuva de informações e fake news é muito, muito grande nessa época. Mas não é para você ficar alheio a tudo e não se informar sobre o que está acontecendo. Mas sim, se informar uma ou duas vezes por dia buscando fontes confiáveis e oficiais. Invista em conhecimento financeiro. Separe um tempo para aprender sobre educação financeira. Essa crise econômica inevitável por conta da pandemia do coronavírus veio para mostrar como cuidar da vida financeira é importante. Quem não tinha as finanças controladas, quem não tinha reserva financeira, quem não aplicava economia doméstica nas suas vidas estão tendo consequências desastrosas nesse período. Eu vou deixar aqui a playlist sobre educação financeira e economia doméstica. Mas existem também muitos outros livros e muito material bom para você investir seu tempo nessa quarentena estudando e aprendendo. E você, tem outras dicas para fazer nessa quarentena relacionadas ao minimalismo, a sua evolução e desenvolvimento pessoal? Deixa aqui nos comentários para a gente e não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha aqui no vídeo. Até a próxima!